Olá, acho que você entrou nesse vídeo porque você leu na capa o título que eu dei, que quando a gente tá carente, tá precisando, uma gota é oceano, mas se tá precisando, a gente não sabe lidar e acaba se afogando. Então o vídeo de hoje vai falar de dependência emocional, que é a continuação do vídeo anterior que eu falei que o título especificamente foi dependência emocional, só que neste eu vou colocar os comentários que foi colocado naquele vídeo e vou comentar com vocês sobre eles, porque colocaram coisas bastante interessantes, bastante ricas, que complementa muito. Você não precisa assistir o vídeo anterior para entender este aqui, do jeito que tá, já vai estar no contexto, vai dar para entender. Mas se quando acabar esse vídeo você quiser ir lá e assistir o vídeo anterior, pode ser legal, complementa bastante. Eu sou Marisa de Abreu, psicóloga, esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo. Por exemplo, fazer a sua terapia, tentar se entender, entender seu mundo, mudar algumas coisas em você que talvez vão te ajudar bastante. Eu mesma não atendo, apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link do site tá aqui ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de pegar as informações, horários, valores, local de atendimento presencial em São Paulo, região da Avenida Paulista, online para qualquer lugar. E também, a respeito dos comentários que coloco nos vídeos, eu vejo que sempre tem gente colocando Ah Marisa, dá indicação de livro, coloca um livro legal. Então eu vou colocar daqui para frente, pretendo deixar, uma lista dos livros que eu li, que eu gostei. Eu não posso dizer que são livros específicos de cada vídeo, mas porque eu vou fazendo um conjunto de todas as informações e a gente vai chegando nas conclusões. Mas são vídeos, livros que eu acho que vale a pena ler, sim, que são bem legais. Então vamos lá. Ah, não esquecendo, deixa o seu like no vídeo, é uma coisa que ajuda bastante o canal. Vamos lá, aos comentários. Uma primeira pessoa, ela colocou uma lista resumo dos tópicos do que eu coloquei sobre dependência emocional, sobre as soluções para dependência emocional. Só que não precisa se preocupar com isso, gente. Porque no meu próprio vídeo, eu coloco o resumo, eu coloco o esquema, o roteiro que eu fiz para o vídeo, está lá, publicado também, na caixa de informações, né? Mas ok, né? Você quer colocar a lista, dê uma complementada. Talvez a pessoa tenha feito isso para ela mesmo, né? Elaborar, entender um pouquinho mais. Agora uma outra pessoa, ela escreveu o seguinte, Eu acredito que a maioria dos casos da dependência emocional venha da infância. No meu caso, eu nunca era ouvido, tanto pela família, como na escola. Recentemente conheci uma pessoa que me ouvia e fiquei independente dessa pessoa. Agora, depois de tantas mensagens ignoradas, percebi que ele fazia só por educação. Esse processo de desvinculação é difícil, mas aos poucos a vida vai se estabilizando. Legal, a pessoa já colocou a análise, já colocou o problema, já colocou a solução. Ou seja, ele já andou o caminho todo. É isso mesmo, o primeiro passo, que é o que eu coloco no vídeo anterior, que o título do vídeo anterior foi Dependência Emocional, como sair dessa? Começando pelo primeiro passo, que é o que eu considero o mais profundo, né? O que vai mais na raiz da questão é entender de onde vem sua dependência emocional. Se você percebe que você está ligado de uma forma obsessiva, exagerada, alguém dependendo, precisando dela para você ser feliz, e de repente acontece isso, de repente você percebe que a pessoa está sendo educada, de repente você percebe que a pessoa mudou de objetivos, de atividades, de outras coisas, e não está com tanto interesse em fazer tanta coisa contigo, aí dói, dói, machuca demais. Então não é saudável, não é legal. O legal é você estar com uma pessoa que te faz bem, e você curtir os momentos que são legais. Mas se por uma eventualidade, a realidade de apresentar uma outra situação, onde a pessoa não vai estar mais presente, ou porque ela se mudou, porque mudou de ideia, ou porque foi embora, ou porque aprontou, fez alguma besteira e você percebe, não, não dá para deixar uma pessoa na minha vida que faz isso. O ideal é que você sofra com essa separação, o ideal é que sofra não, o ideal é que você passe por tudo o que tem que passar com essa separação, mas perceba que sobrevive, perceba que você consegue, que são etapas. O sofrimento é meio que inevitável, se você está dependente da pessoa, ou a pessoa, de repente, sai de cena, vai ser dolorido, vai ser difícil. A gente está dizendo, nossa, vai ser fácil, estala os dedos. A gente está dizendo que o ideal é você passar por esse processo, entender seus sentimentos, viver seus sentimentos, aprender com eles e perceber que você consegue seguir em frente. Aí uma outra pessoa colocou assim, no meu caso, eu comecei a fazer o tópico 5, que eu coloquei alguns tópicos de solução, o que você faz então, quais são as opções de atitudes que você pode ter para você sair dessa dependência emocional. E o quinto tópico é a pessoa começar a fazer, ela mesma, tudo o que ela fazia junto com o outro, ela perceber e se testando e sentindo que ela consegue, que ela não precisa da outra pessoa para fazer as coisas, né? E ela colocou aqui, tudo o que ele fazia para mim, eu comecei a fazer sozinha, em restaurante que gostava, lugar, viagem, enfim. Aí ele enfiou na minha cabeça que eu precisava dele, e não era verdade, e me afastei mentalmente. Fiz luto da pessoa viva. Na minha cabeça eu fiz o velório e o enterro dessa pessoa, e hoje quando vejo essa pessoa, não sinto nada, virou um estranho. Ok, então, só que agora um detalhe interessante, né? Ele enfiou na minha cabeça que eu precisava dele. Pode ser, pode ser que a pessoa tenha lá o ego sendo massageado, e ela gosta de passar essa impressão, mas às vezes não depende do outro não, às vezes nem sempre, quando uma pessoa é dependente emocional da outra, essa outra é uma figura cruel, é uma pessoa que está se esbaldando nessa situação. Muitas vezes não é, muitas vezes é uma pessoa que caiu de paraquedas ali, e você está ali na baita dependência dela. Muitas vezes você é dependente por você mesmo, não porque o outro te colocou nessa dependência. É questão da gente observar cada situação que acontece, enfim. Aí outra pessoa coloca assim, Vim em algum lugar, nunca reclame do que você permite. Parece fácil, bonito, mas com muito tempo e aprendendo a nos amar e aceitar, percebemos que não precisamos de ninguém, e conseguimos viver muito bem, obrigado, sozinhos. Então, aí eu tenho dois pontos sim, né? Na parte que fala, nunca reclame do que você permite, eu acho que a gente pode reclamar sim, porque reclamar faz parte da gente, da percepção do problema. Reclamar, se lamentar, faz parte do entendimento de que está acontecendo uma coisa que não é legal, eu preciso sair dessa, e você precisa sentir a dor, o desconforto do que está acontecendo, para você se ligar e falar, preciso sair disso aqui. E em segundo lugar, eu faço assim, percebemos que não precisamos de ninguém, e conseguimos muito bem ficar sozinho, tá? A gente consegue sim, ficar sozinho, se treinar, se perceber, essa possibilidade é muito legal, mas é muito bom quando a pessoa tem isso como opção da vida dela. Eu estou nesse momento sozinho, porque eu quero, e não por falta de opção, eu estou sozinho porque não tem gente no mundo, porque ninguém vai fazer companhia para mim, porque não tem ninguém legal no mundo, não, isso é falta de opção. Quando a pessoa entende, não, se eu quero ficar sozinho, eu fico sozinho, eu me percebo que eu fico bem comigo mesmo, eu curto fazer as coisas sozinho, eu mesmo vou pensando, vou, vou, enquanto, por exemplo, está fazendo uma caminhada, a cabeça está viajando, está pensando em coisas, é muito legal. Então, você perceber que você pode ser uma pessoa que fica sozinho, mas você está sozinho porque você quis, porque você gosta, é uma coisa. se você está sozinho porque ninguém no mundo é legal para você, tem uma questãozinha ainda a ser trabalhada. E outra pessoa coloca assim, boa noite, que tema maravilhoso esse de hoje, meu Deus, como falou tudo de mim, agora entendi que fui, no início da minha amizade, dependente da minha amiga, mas como nunca tive amor, atenção, colo de mãe ou pai, tive que sempre sofrer sozinha, eu nunca existia para os meus irmãos e irmãs, não tinha com quem falar se estava triste, na adolescência foi a mesma história, dúvidas, medos, insegurança, sempre sozinha. Quando apareceu uma pessoa meiga que me ouvia, tinha prazer de me ouvir, mesmo nos momentos que a gente estava junto na igreja, passeando, só o meu olhar no meu falar, ela já se preocupava comigo, ela falava, você não está bem, se eu estava em casa triste, me chamava para dar uma volta. Até que um dia, eu falei que eu estava gostando dela como minha mãe, e ela com toda alegria, falou, se considere adotada. Isso mexeu comigo, acho que no início, eu a sufoquei tanto, que houve crises, pois ela começou a se afastar. Então, foi o comentário dessa pessoa, que ela vinha repetindo em vários vídeos, colocando essa situação da amiga, que eu falei, não, vou fazer um vídeo sobre dependência emocional, porque para algumas pessoas, realmente é muito forte, envolve uma vida inteira, de decisões, de atitudes, de sentimentos, de como ela se relaciona com o mundo. E ela percebe, que a questão da infância dela, como a família lidava com ela, foi uma coisa que foi, muito determinante, para ela ter essa carência, porque, nos momentos que você é mais frágil, você está ali aprendendo sobre o mundo, você não tem ninguém que te acolhe, ninguém que fala, você está triste, vem cá, eu te ajudo a superar essa tristeza. Se você não tem ninguém, você fica com um buraco enorme, e daí que veio, eu dei essa resposta, e daí que veio o título do vídeo de hoje, quando a gente precisa, uma gota é o oceano, está precisando muito, está muito carente, a pessoa vem, com uma amizade, uma amizade normal, de que conversa, que sai para passear, nossa, para ela estava sendo a vida, ela considerou a mãe, e ela, outra se sentiu lisonjeada, e falou, não, então se considere adotada, só que aquilo vai pesando, para outra pessoa, ela fala, pera lá, agora eu estou com responsabilidade de mãe, sobre uma pessoa, que cai na minha vida agora, do nada, e aí a pessoa começa a se afastar, ela sente que ela não consegue carregar isso tudo, é muito para ela, muita responsabilidade, muito peso, muita, sempre, algumas pessoas acabam ficando muito desconfortável, e aí, tudo que estava sendo tudo de bom para ela, começou a ser horrível, começou um sofrimento horroroso, porque essa amiga começou a se afastar, e é bom que ela está percebendo, que ela tem essa carência, que veio de uma família desestruturada, só que, uma coisa até que eu respondi, para outra pessoa aqui, em algum momento, que o bom da gente conseguir identificar a origem, do nosso problema, do nosso sofrimento, quando adulto, é que agora a gente tem condições, a gente tem um cérebro, que já está formado, que tem condições de elaborar tudo isso, deixar o que é do passado no passado, e fala, eu vou viver minha vida agora, agora eu entendi, eu fui desse jeito, todo esse tempo, porque, lá quando eu estava precisando, não recebi, mas agora eu não preciso mais receber, agora eu posso ser uma pessoa, que está inteira no mundo, que está fazendo as coisas por si mesma, né, aí outra pessoa colocou também, né, tem tanta coisa ruim, que a gente traz da infância, socorro, é, foi para essa pessoa que eu respondi, eu coloquei, mas a gente cresce, né, e passa a ter condições, de desfazer isso tudo, diz que o cérebro da gente, vai se desenvolvendo até os 20, 21, 25, 24 anos, cada autor fala uma coisa, e a partir daí, a gente já está com o cérebro pronto, e com condição, de falar assim, deixa eu analisar essa vida, deixa eu analisar o que eu tenho, deixa eu analisar o que eu quero, deixa eu analisar para onde eu quero ir, começar a caminhar, para onde você quer ir, aí, o comentário de outra pessoa, eu sempre fui dependente afetiva, de todos os relacionamentos, por não aceitar rejeição, tenho medo da rejeição, mas sempre tive que seguir sem a pessoa, fiz mesmo doendo muito, é aquela história, se você entra de cabeça, numa dependência, o final acaba sendo isso, a pessoa virando, indo embora, e você precisa seguir sozinha, mesmo doendo, o bom é que você percebe, que mesmo doendo, você consegue seguir, mesmo doendo, você está aí, agora, bora tratar esse medo de rejeição, entender de onde que ele veio, elaborar isso, e para conseguir virar essa página, e falar, não, agora, o que eu tenho para fazer comigo, e perceber que eu não preciso mais ter, esse medo da rejeição, que a rejeição, até quando vem, eu sobrevivo, porque quando você é criança, e vem uma rejeição, a sensação é de fim do mundo, a sensação é de, acabou tudo, agora, quando você é adulto, você vai perceber, não, pera lá, é ruim, é dolorido, mas a vida continua, então, você vai se fortalecendo, e usa essa força, você precisa usar essa força, para você fazer coisas, cada vez mais legais, para você mesmo, outra pessoa coloca, é horrível, você dá até as calças, por causa da criatura, estou entendendo que a criatura, de quem ela foi dependente emocional, dava até as calças para ele, aceito que a pessoa apronta, perdoa, não quer mais saber de nada, pois tudo é para a pessoa, então, só que, aí a gente precisa lembrar, que a pessoa apronta, apronta, porque a gente deu espaço, né, muitas vezes, claro, que tem vezes, que a pessoa chega, você não sabe nem o que ela está fazendo, mas, principalmente, nessa situação, da dependência emocional, é o dependente, que dá espaço, para o outro aprontar, porque ele se vê lá, tem alguém fazendo tudo para mim, quando ela falou assim, você dá até as tuas calças, dá até a roupa do corpo, dá, e as pessoas têm, algumas pessoas têm essa coisa, se você está me dando, e está agindo como se isso fosse normal, então é normal, então o meu papel aqui é receber, o seu é de dar, vamos continuar, essa história que está gostoso, está tranquilo, está confortável, está acomodado, né, então, quem tem que tirar isso, é quem está oferecendo essas facilidades, aí exageradas, aí uma pessoa colocou, não precisa esquecer, esquecer, porém é preciso aprender, a não depender emocionalmente, da casca da batata, aí é do vídeo, dois antes, que eu falei, que quando você quer esquecer alguém, você precisa tratar ela, como casca de batata, e realmente, esquecer a gente não esquece, porque a gente nem quer, a gente não quer virar uma desmemoriada, a gente não quer de repente, ter amnésia, de, ah, fulano, não quer fulano, peraí, não sei quem é, nunca vi, não, você não quer chegar nesse ponto, você quer esvaziar emocionalmente, a situação, a ideia da pessoa, que você precisa tirar da sua vida, né, e você quer usar o aprendizado, também, da situação que você viveu, outra pessoa colocou uma coisa, que é um pouquinho preocupante, que ela colocou assim, eu tenho, da minha filha mais nova, eu tenho dependência emocional, que era o tema do vídeo, a gente precisa ter muito cuidado, com a inversão de papéis, ela não colocou a idade da filha, não sei se essa filha mais nova, já é adulta, se ela ainda é criança, mas se ela tem essa dependência, é possível que venha de longa data, e, a filha, o filho, precisa da maturidade dos pais, para ele se desenvolver, para ele se situar no mundo, para ele ter segurança, se, inverte os papéis, se é o pai que precisa, a mãe que precisa da filha, para se sentir bem no mundo, a coisa está muito trocada, a gente precisa olhar para essas duas até, para entender o que está acontecendo aí, nessa dinâmica, e tentar melhorar isso. Outra pessoa coloca, fica uma pergunta, existe alguma outra possibilidade de felicidade, que não exige que os outros mudem? Eu acho que todas, eu acho que toda possibilidade de felicidade, não é o que está exigindo que o outro mude para me fazer feliz, que o outro mude para parar de me perturbar, que o outro mude para ser uma pessoa legal, e eu ficar bem com ela, não, acho que toda situação de felicidade, envolve um tanto parar de exigir, e esperar que o mundo seja legal, para você ser feliz, porque o mundo é do jeito que é, tem coisas legais, tem coisas que não são legais, e passe, você mudar em você o que você precisa, você consiga retirar da sua frente, o que não está te fazendo bem, não está legal, tira da frente, não vou ficar com esse negócio aqui, que está me machucando, que está me doendo, com essa pessoa, com essa situação, com o que for, e você aprenda, a desfrutar o que é bom, a focar, a entender, a observar, a encontrar, o que é bom para você, e desfrutar isso, eu acho que a, possibilidade de felicidade, de cor toda, é essa, né, e aí eu lembrei até, de uma, educadora, que eu gosto muito de ouvir, a Ivana, esqueci o sobrenome dela, bom, é uma educadora chamada Ivana, que ela conta, de uma situação, de quando tem uma criança, querendo muito o brinquedo, da outra criança, a pior coisa, que a mãe pode fazer, é ir lá, interferir, e fazer com que, essa outra criança, ceda o brinquedo, não tem que compartilhar, você precisa dar, porque é bonito, compartilhar, vem cá, a vida não é assim não, a vida é frustração, a vida é a gente, querendo coisas, e as coisas, não acontecendo, então, se você ajudar, essa criança, a viver, essa frustração, estou querendo um negócio, que não estou conseguindo, mas, tem alguém aqui, me ajudando, a ficar nessa frustração, e eu vou entender, de que a vida vai continuar, mesmo sem eu ter, esse brinquedo, mesmo sem eu ter, essa coisa que eu quero, ela vai se fortalecendo, ela vai aprendendo, a, a, a entender a sua força, a perceber a sua força, de continuar seguindo, de continuar indo em frente, apesar, porque, enquanto você, você tem tudo, o que você quis, o que você quer da vida, em todos os momentos, em todos os campos, em todas as áreas, não, a gente vai aprendendo, a aceitar, entender, vai trabalhando, continua sendo, aí, motivado, insistente, no que te vale a pena, algumas coisas, vão demorar muito tempo, outras, vem mais rápido, e essa é a vida, então, existe possibilidade, de felicidade, que não exija, que os outros mudem, aham, toda felicidade, é interessante, que você não fique exigindo, que o outro, te dê o brinquedo, que você aceite, que muitas vezes, o brinquedo não vem, aí, uma outra pessoa colocou, não sei se sou dependente, mas sempre fico com homens, bem abaixo, do que eu poderia, de fato, ter ao meu lado, estou com um que eu gosto muito, porém, a longo prazo, não teremos como continuar, ela já está prevendo, que isso aqui, está com data marcada, para acabar, são três filhos dele, emprego que paga pouco, ele vive na minha casa, usa meu transporte, não é algo temporário, já faz tempo, que venho ajudando, tendo paciência, para ele crescer, para ele erguer, ela tem uma plantinha, que ela está regando, lá, para ele crescer, esperando essa plantinha, crescer, mas só vejo conformismo, além da aparência, muitos se questionam, o motivo de eu estar, com alguém assim, é, se você fica regando, um pé de morango, esperando que vire, uma árvore, vai continuar, sendo um pé de morango, né, e o que, eu tenho, para colocar, para essa pessoa, que isso, na verdade, não é dependência, colocar uma pessoa, que está bem abaixo, de você, na tua vida, é, no fundo, pode ser, que você coloque, uma pessoa, abaixo, porque você acredita, que você não merece, nada melhor, apesar de você, reconhecer, racionalmente, que você merece, uma pessoa melhor, emocionalmente, você considera, que não, que você merece, só aquilo mesmo, ou, porque você acha, que você merece ser punida, que você precisa ser punida, eu preciso ser punida, então, eu coloco uma pessoa, que vai me perturbar, que vai me pesar, que vai, eu vou ter que arrastar, vou ter que carregar, essa pessoa, porque, de alguma forma, você mesmo, está se sacrificando, você está se punindo, inconscientemente, aí, por alguma coisa, ou, porque você acha, que tendo uma pessoa, abaixo de você, que você vai ajudar, que você vai puxar, para cima, essa pessoa, vai ter uma gratidão, tão bacana, por você, vai ter uma admiração, tão legal, vai ser, que ela vai fazer, tudo valer a pena, que ela vai, te retornar, com atitudes, com comportamentos, só que aí, você vai percebendo, que a pessoa não faz, né, que nem a outra, que colocou lá, que deu até as calças, que você percebe, que na hora, que você está dando, para alguém, e a outra pessoa, está recebendo, para ela, fica normal, ela normaliza aquilo, meu papel é receber, o seu papel é dar, pronto, não vou ficar grata, não vou me humilhar, não vou ser a melhor pessoa, que eu fui até hoje, com você, e não sou com mais ninguém, porque, não, não, a pessoa não faz isso, né, então, se de repente, tiver, uma sensação interna, lá no cantinho da sua mente, bem inconsciente ainda, que você está esperando, a gratidão, e um super retorno, emocional, dessa pessoa, porque, materialmente, você está suprindo, não vem, tem que entrar muita consciência aí, de quem é você, do que você merece, do que pode estar acontecendo, eu tenho três opções aqui, do que pode estar acontecendo, eu não consigo fazer uma análise, eu te conheço, você não é minha paciente, peguei a situação, que você colocou, então, pode ser que não seja nada disso, que eu falei, tá, estou dando hipóteses, do que normalmente acontece, em pessoas que se colocam, nessa situação, né, pode ser que se encaixe, contigo, coloca nos comentários, nesse vídeo, se você estiver assistindo, o que você achou, do que eu te falei, e, o último comentário, a pessoa coloca assim, saiba que é de grande importância, esse vídeo que você gravou, posso dizer que é um dos melhores, do seu canal, pegou profundo, então, não, eu acho que foi um vídeo legal, foi um vídeo bom, eu fiz com gosto, eu faço com prazer, normalmente eu faço ali, empolgada com o tema, mas, na verdade, quando um vídeo toca, a gente tem essa sensação, nossa, esse assunto, esse tema, foi o melhor de todos, é porque pegou no que você estava precisando ouvir, pegou na lacuna, que precisava ser preenchida, e você, deu aquela sentida, de que, nossa, né, entrou aqui um, um, como é que fala, um gatilho, entrou um toque, entrou uma, que agora fechou as pontas, e começou a ter muita coisa fazendo sentido, então, é isso, obrigada, né, por dizer que foi o melhor vídeo, mas, no fundo, eu acho que foi isso mesmo, tinha essa pontinha em você, aí, que você precisava, se alertar, se despertar, e, que bom, né, e eu acho interessante, eu percebo isso também, quando eu assisto o vídeo de outras pessoas, às vezes a pessoa, o vídeo é de um assunto X, mas ela está comentando, ela dá um exemplo, às vezes sai um pouquinho fora do assunto, naquilo que ela saiu um pouquinho fora, numa coisa que ela colocou, que nem uma vez, já faz tempo de um vídeo que eu assisti, a pessoa colocou, o assunto não era nem esse, mas lá, ela deu a começo, ela colocou, eu medito duas vezes por dia, e eu falei, meu Deus, eu estou precisando de uma rotina, para me deixar mais centrada também, para me deixar mais em contato comigo, com meus sentimentos, com meus pensamentos, e eu sempre achei a meditação, vai de muito tempo, a meditação para mim, é uma prática maravilhosa, e simples, não precisa ser meditação, cheia de coisas, cheia de luz, cheia de vela, cheia de música, meditação é você sentar no canto, e tentar ficar um pouco ali com você mesmo, seja lá o tempo que for, tentando, ou não pensar em nada, deixar os pensamentos, que é bobagem, que os pensamentos vêm, mas deixar os pensamentos chegarem, e ir embora, chegou, ok, agora você vai embora esse pensamento, que eu vou continuar comigo mesmo, você fica ali de olhinho fechado, e quando você vai ver, às vezes passa, às vezes passa 30 minutos, 40 minutos, e eu estava pretendendo fazer 10 minutos disso, ou então você pode meditar, elaborando um assunto, elaborando um tema com você mesmo, fazendo projeções, de como você gostaria de estar agindo, e você se vendo fazendo aquilo, e se sentindo, como eu me sentiria fazendo, tendo essas atitudes aqui, que eu percebo, que seriam legais para mim, que vai ser bom, é tudo, então é isso, muitas vezes o vídeo te dá uns, uns alerta, assim, que são bem legais, e às vezes é uma coisa, que ficou ali na, no anpassam, que os outros, nem perceberam, nem se tocaram naquilo, e para você, falar, nossa, entrou, era isso que estava faltando aqui, eu acho legal, que isso, aconteça também, nos meus vídeos, como acontece comigo, quando eu vejo vídeo, de outras pessoas, que vocês acharam disso tudo, coloca nos comentários, hoje é sexta, então eu já vou dando, um bom final de semana, para vocês, não esqueça de deixar, o like no vídeo, se inscreve no canal, obrigada por me assistir, e aí Obrigado.